Oi gente, tudo bem? Aqui é a Andresa Molina de novo. E agora eu queria conversar um pouquinho com vocês, como é que acontece o nosso trabalho. Porque muita gente me pergunta, tá, Andresa, mas o que você faz exatamente? Como é que você faz? É assim, como eu faço? É um pouco difícil de explicar, tá? Porque na verdade é um processo de muito estudo, é uma mudança de frequência e de padrão vibratório muito grande pra você conseguir aplicar as técnicas que a gente aplica aqui no Espaço Humanidade. Mas o que eu faço é um pouco mais fácil de explicar, né? Então, como é que funciona? A princípio, a gente trabalha com a técnica de radiestesia radiônica. O que é, de uma maneira muito simples, tá? É entrar no seu campo vibracional, acessar o seu campo, o seu inconsciente, que é uma vibração, por isso você não consegue entender ele com a racionalidade, porque a racionalidade é pautada em algumas regras, né? Começa no 1, termina no 10, enfim, tem começo, meio e fim. É assim que a racionalidade, o corpo da razão funciona. O nosso inconsciente, ele trabalha através de vibração. Então, com a radiestesia, com a mesa e com o pêndulo, eu consigo entrar nesse padrão vibratório que você tem no seu inconsciente e identificar o que é que tá atrapalhando, bloqueando, enfim, qual é a questão específica e qual o padrão que você está vibrando, certo? A partir daí, são feitos os tratamentos, certo? E como é que funcionam os tratamentos? Em primeira instância, é feita uma limpeza no campo vibratório da pessoa. Então, assim, em algumas situações, é feita uma limpeza de energia intrusa, de uma auto-obsessão, enfim, a gente faz a limpeza no campo pra que fique você com você mesmo, tá? Então, não tem mais uma energia de terceiro bundando e te prejudicando. E depois de feita essa limpeza, o que a gente... Qual é a principal fonte do trabalho? O que limpou? Ok. Só que é necessário fazer a mudança do padrão vibratório pra aquilo que você deseja. Por exemplo, vou dar um exemplo que é um das pessoas mais procuram, tá? Olha, eu não consigo vibrar na prosperidade, tudo que eu faço não dá certo, mas eu não consigo fazer, não tenho a realização, tudo que eu me coloco pra fazer parece que é muito difícil de acontecer, tá? Então, o primeiro ponto é fazer a limpeza daquilo que tá atrapalhando, tá impedindo você de chegar lá. O outro ponto, que é quem trabalha com terapia vibracional, faz, né? É justamente... Então, por exemplo, a prosperidade, ela vibra, ela tem um padrão vibratório. Mas a pessoa que tá procurando, tá atrás da prosperidade, ela já leu todos os livros de prosperidade, ela já leu todos os livros que falam de mentes milionárias, já fez coach, já sabe como fazer, só que ela não consegue atingir aquele ponto, né? Como outras pessoas conseguem. Por que que isso acontece? Porque o padrão vibratório da prosperidade tá aqui, um exemplo, tá? E a pessoa, ela vibra outra coisa, o inconsciente, aquele campo inconsciente vibracional, ele vibra outra coisa, tá? Então, vamos imaginar, e são várias as hipóteses, mas que ele vibre a culpa, ou ele vibre a dívida, né? Porque ele se sente em dívida ali com alguma pessoa, com alguma coisa que ele devia ter feito e não fez, enfim, ele vibra a dívida por algum motivo. Então, o padrão vibratório da prosperidade é esse, e o padrão dele é esse. O que que é feito nos tratamentos vibracionais? É ajustar o padrão da pessoa, aquilo que ela deseja, certo? Então, quando a pessoa entra em contato com um terapeuta vibracional, ele vai justamente lá falar, o que que você tá procurando, né? O que que você gostaria, tá? E aí, é onde são feitos esses ajustes. Então, no primeiro momento, feito toda uma limpeza, e depois um ajuste de padrão vibratório, pra que você passe a vibrar na mesma frequência daquilo que você deseja. Então, aqui eu falei da prosperidade, que é uma coisa muito procurada, mas existe também questões de relacionamento. Então, a pessoa quer o amor e não se ama, mas ela já sabe disso. Racionalmente, ela já entendeu tudo isso, porque às vezes ela só tá fazendo terapia por muitos anos, ou se autoavaliando. Mas como é que muda? É só um ajuste vibracional que vai poder ajudar ela a conseguir entrar nesse padrão de amor por si mesma e aí atrair a mesma energia de amor, tá? Então, isso funciona pra relacionamento, isso funciona pra cura física, isso funciona pra relação de pais e filhos, isso funciona pra prosperidade, pra dinheiro, tá? Então, funciona pra tudo. Por quê? É ajustar a sua frequência à frequência daquilo que você deseja, tá? Então, é necessário fazer a limpeza e aí entrar com tratamento de ordem de ajuste pra aquilo que você deseja, de acordo com o seu projeto de vida, que é o que te faz feliz, tá bom? Então, é mais ou menos isso que a gente faz, tá bom? De uma maneira sucinta, claro, mas só pra você entender um pouquinho como é que acontecem os nossos tratamentos, tá bom? Eu agradeço, então. Até mais. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada.